Finalmente o Block Dash Infinito voltou a funcionar no PC e também no Android, os dois servidores estão online Mas fica comigo até o final que eu vou te ensinar um novo jeito pra você ativar o Block Dash Infinito E aí gamers, beleza? Apelão aqui e hoje na madrugada do dia 6 do 7 Um dos líderes do Discord oficial do Training Guys postou a mensagem Tropa, como prometido, servidor está on por mais um tempo, continue ajudando em doações para um servidor melhor E bom, já podemos ver que o servidor pode cair novamente se eles não conseguirem arrumar o dinheiro para voltar com o servidor 100% reforçado Mas uma coisa também foi postada, que é os novos jeitos de você fazer o Sync Up no Block Dash Infinito Mobile e PC E eu já vou ensinar esse novo jeito pra vocês no PC e também no Android Aí vocês vão poder curtir muito Mas antes de ensinar, já deixa o like e se inscreve no canal porque eu tô tentando trazer tudo pra vocês E realmente eu preciso muito da ajuda de cada um que tá assistindo esse vídeo pra bater a meta de 400 mil inscritos Muito obrigado pela sua ajuda e já comenta eu tô feliz Porque eu tô feliz que o servidor voltou pra todo mundo de novo Bom galera, vou estar morrendo aqui pra ensinar vocês É, eu não ia morrer, mas eu morri E eu esqueci de falar, teve mais uma mensagem dizendo assim Depois de muita luta, aparentemente voltou GG, obrigado a paciência de todos Então eu acho que ninguém esperava que iria funcionar essas novas correções tão rápido E acabou de sair mais uma mensagem agora que eu estou fazendo esse vídeo E eu vou explicar muita coisa com essa mensagem Mas antes eu vou te ensinar como que faz pra dar o sign up no PC e no celular Começando aqui no celular Primeiro você vai vir aqui no Virtual Hosts Que eu já ensinei como que instala nesse vídeo que tá aparecendo aí pra vocês O link vai estar na descrição e também no comentário fixado e nos cards Você ativa, depois você entra no StumbleGuys E você vai em torneios, jogar e Watch Live Que é pra você assistir os anúncios E você vai assistir os três Vai fechando um por um logo após de abrir E quando você abrir um, você já fecha Só faz isso, abre um e fecha E depois que terminar vai aparecer esse botão Aí vocês apertam em Sign Up E vai aparecer essa mensagem E se você fizer isso e não funcionar Você vai fechar o seu jogo E vai fechar o Chrome E você desativa a VPN Pronto, espera cinco minutos que vai dar certo Esse é um dos novos jeitos no celular E agora é a tropa do PC O que vocês vão fazer? A mesma coisa do celular Só que com a diferença Que quando você abrir o Watch Live E assistir os anúncios E se o seu não carregar desse jeito Aí você fica dando o Sign Up toda hora Toda hora você fica repetindo o processo do Watch Live Assistindo anúncios e aparecendo a mensagem de três horas Até que depois o seu torneio vai ficar carregando infinitamente Aí você fecha aqui né O seu Istanbul Guys do PC Saindo E depois você volta E vai tá tudo certo Agora a mensagem que acabou de chegar Dá banimento? Não Você pode jogar com a sua conta principal? Sim Praticamente só no PC Mas eu vou te ensinar também no seu celular Já que o Bansky disse que por enquanto não dá banimento O mobile e PC vai jogar junto? Vai O meu celular vai rodar? Sim Estamos trabalhando para que todos possam jogar normalmente Vai ter pra iPhone? A princípio não Pois o custo para fazer supera 3 mil reais As minhas 3 horas de Sign Up acabou E agora? É só você fazer de novo o processo Você também pode ter o seu próprio servidor Mas vai ter que comprar Vai ter mapas novos? Possivelmente sim Vai depender da atualização do Istanbul Guys para a Steam Que ainda não saiu Como o do Lava Land Como vira o influenciador oficial? Será publicado os requisitos mínimos? Então fiquem ligados no avisos E essas são as informações mais importantes que eu achei pra vocês Comenta aí se você conseguiu jogar ou não E qualquer dúvida também comenta que eu te respondo Obrigado por assistir esse vídeo Até a próxima e tchau